Sim galera, mais uma vez eu tô fazendo o StumbleGuys aqui no canal Bom, da última vez que eu joguei StumbleGuys deu muito bom, né? No último vídeo eu ganhei mil reais Pra quem não sabe, o menino me desafiou valendo mil reais Se eu ganhasse uma partida do StumbleGuys, eu ganhei mil reais Vou tá deixando o cardzinho aí Estamos em mais um vídeo de StumbleGuys Então se você gosta de StumbleGuys, já deixa o seu like Se você me motiva a tá fazendo cada vez mais vídeos E se não for inscrito, inscreva-se no canal e ativa o sininho, beleza? Que eu tô postando três vídeos por dia Meio dia, três horas da tarde, seis horas da noite Pra vocês não perder nenhum dos vídeos E qual vai ser o intuito do vídeo de hoje? Bom, eu chamei três amigos pra jogar StumbleGuys E são três amigos bem doidos da cabeça, tá ligado? E hoje vai juntar os quatro doidos da cabeça Os quatro crazy E vamos fazer umas partidas bem insanas de StumbleGuys Então vocês vão ver muitas coisas loucuras aí E espero que vocês gostem desse vídeo Se quiser a continuação, comenta aí pra ter a parte 2, beleza? Então é isso galera, vamos entrar lá na sala Que meus amigos já estão esperando Não tem peca E aí de tropinha do Kappa, mano Vocês estão prontos pra perder no StumbleGuys? Então, né? Então Cadê, cadê? Quem é o dono aí pra alfitrião? Lobo Lobo O brininho O que que é lobo? Mano O brininho, pô É brininho? É O brininho Tá bom O brininho Iniciei a partida Ai, tem o Michael aqui na sala, velho O que que esse cara tá fazendo aqui? É aquele maluco de novo Caraca, galera É a tela de neve, mano Então Não, saideira não É a tradeira Bom, eu gosto dela, sabia? Nossa, já começou Eu odeio Eu não, eu odeio Eu gostei de jogar ela Nossa, mano É ruim quando todo mundo um bate no outro que nem bateu ali Nossa, e aí, Brian? Brian, passa pelo cantinho que a bola não tinha certo Não, eu caí no Void Eu falei? Tá eu e uma Anguinha aqui Caraca, o Chris é bom, hein, fi? Não sou nada, mano Verdade Tem primeiro? Ah, já levei Tá difícil, galera Passei, tropa Aí Calma aí, calma aí Passei Passei, tropinha Aí apelou Caraca Cadê o Michael? Eu quero ver o Michael Cadê o Michael? Passei Ah, tô aqui Cadê o Michael? Passou já O Michael passou? Aham Qual o nome do Michael? Matias? É, mas é o Michael Cadê? Eu não vi Mano, sabe quem é o melhor jogador de todos? Stumble Guys Hashtag 6478 Velho Caraca Esse cara é bravo Ele é o melhor jogador de Stumble Guys Na Letra Terra Nem é bot, né? Óbvio que não É, galera Pode se soltar mais, mano Se solta, galera Que hoje é Stumble Guys, mano Stumble Guys É o dia da loucura Falga Nem precisa, mano Eu tô meio tímido hoje, Crazy Meu Deus, cara Alguém para esse homem Esse cara não tem louça pra lavar, não? Cara, veio Nossa, eu odeio essa fase, mano Nossa Essa é uma pé ruim Cara, eu acho que essa é a que eu sou pior Não, não Não é não Tem uma que eu sou pior O Tenso é que é só oito, tá ligado? E tinha um marinheiro ali na minha frente Por isso que eu gosto mais dos piratas Ui, eu quase deitei Ah, se eu fizesse isso Eu ia ser a maior lenda desse game, velho Nossa Que burla Mano Cara É capaz de eu não passar dessa misera Ah, não, velho Ah, não consegui acertar de novo Acho que tu passa sim, Crazy Passa Ai, tô sofrido, hein Nossa Caralho Passa aqui O Advan 3, isso aqui Ai Ah, tu viu o Advan 3 Eu vi Passei Caraca, passei Eu não vou passar Muito tenso, velho Não vou passar Iiii 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 Não passei Não passou Caraca, mano Agora treme Gelim na base, velho Sobrou os piores Ah, poxa Quem é o pior aqui, rapaz? Deixa eu subir Que pior, mano Só bom Só tu aí Caraca, mano Vai cair Putz, mano Eu odeio essa fase Ah, ah, não Eu odeio Esse é o melhor mapa, Crazy Esse é louco Esse é o mais difícil É o mais fácil de fazer pulo Mano, eu não sei fazer burla Esse é o problema O cara é bom Eu sei fazer burla, Família Você viu eu, que burro É só elogiar, né É só elogiar o cara Que começa a ficar ruim Ai, eu falei Eu sou Eu vi Eu sou horrendo Nesse mapa De novo, cara Isso é muito ruim Mano, eu não posso Não pode dar dois pulos, né, mano E eu sou muito, tipo Interigente Ah, consegui fazer burla Ah, consegui fazer burla O cara foi pitado Não Coisa, melhor você fazer não, mano É, melhor eu não fazer não Quer ver que vai vir a lava? Vai Oh, cagado Mas não vai adiantar de nada, mano O cara já tá lá na frente É o Michael na frente? É Caraca, Michael Eu sou bom, Michael Fiz a burla Não, eu morri Beleza O Michael é bom só porque faz burla, mano E aí, Michael Você não quer entregar a vitória pra mim, não? Ô, Michael Eu morri Morre de novo, Michael Entrega a vitória pro Chris aí, Michael Faz a boa pra nós Eita Eu morri Vai, Chris Mano, o Michael é muito burro Ai O Michael é muito burro Deixa aí, Chris Deixa aí Não Mentirosos, é muito ruim, Michael Aqui pra tua Nossa, o Michael é muito ruim, mano Essa fase eu sou ruim, mano Eu não gosto dessa fase Cara, o Michael é muito ruim Michael, você tinha a vitória inteira na mão Você tinha o prata, a bandeja, a sobremesa Você tinha tudo Como você conseguiu perder, velho? Esse mapa eu não sei jogar Eu sei fazer burla Você não sabe jogar nenhum mapa, né, Michael? Ah, não Mas eu tinha passado, velho Ai, velho Caraca, mano Oi Enquanto vocês estavam lá na frente Eu tava no início sofrendo Sacanagem isso, né? Você tava na final, Rinos? Eu tava lá no início É que o Rinos fala tanto, galera Que às vezes eu acho que ele não tá aqui com a gente Tá ligado? Acho que ele sorriu Foi comprar um pão Voltou Mas, bom De tanto que ele fala Não dá pra perceber Como esse cara é bem Putz, essa fase é treta, mano Acho que essa é a fase que eu mais perco, velho Ei, Crazy Isso aqui é pro Michael Só você garante na burla Que não é bom, mano Beleza Esse mapa não sei fazer burla, não Ó o Rinos Óbvio, não tem burla nesse mapa Mano, esse aqui é o segredo Eu fiquei na frente, tá ligado? Você tem que ir na frente Melhor do que tudo, mano Sim Vou ganhar do Bryden Boa Mano, vamos Mano, se eu tivesse o bagulho de abraço Mano, isso aí é muito de valor, senhor Michael Eu sou bom, cara Relaxa Agora, agora Não Putz Ah, não, Crazy Respeita o Michael Ai Cara, eu tô logo atrás de você Respeita a lenda Tô só atrás do Crazy Ah Você quer ver? Eu não vou passar nesse aqui, não Boa Ó o Michael Vamos deixar o Michael se lascando sozinho? Eu passei Eu passei Vou passar por trás aqui, ó Passei por trás Beleza O Crazy tá sofrendo ali Passei E aí, tropinha Aí Opa, e aí Passou o Crazy? Aí Ele tá malhando Ah, tá Ó o Crazy, bora lá fazer junto, véi Ó o Mal de cara aí, o Mal de cara aí, ó Ai, vamos passar, vamos passar Você é louco, os caras doidos atrás Eu tenho oito Nossa, esses Thumball Guys aqui, mano É muito bom, velho Melhor que o Michael, véi Estumball com essa hashtag Na visita Eu fui o primeiro a passar Oxi, sai daí Ô, Michael Você já ganhou quantas hoje, Michael? Briga! 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 Eu ganhei boa já Hoje Então, eu ganhei Hoje, mas não tô falando no vídeo Falando no vídeo Ah, tá Então, né Mano, eu ganhei e vocês nem viram Porque eu botei vocês no game junto, hein Ah, tá bom Que graça O Crazy O Crazy O que é que eu ganhe, cara? Quero que você ganhe agora, Michael Vou ativar o meu Sharingan agora Se for não ganhar Sharingan Nossa, eu odeio Esse é o meu mapa Meu mapa Nossa, eu amo esse mapa Nossa, esse é o mapa que eu sou pior Meu mapa, esse aqui Na real Você nem jogou esse mapa Eu sou pior em todos os mapas Essa aqui é a real, né, mano Como eu disse Só se garante na bula Que não é bom Aqui? Ah Nossa, aí eu me lasquei, né Ui Nossa Beleza Não 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 É que eu deu o pau pra mim Literalmente Isso aí, o Adventure Eu tô atrás de tu, Braga Ai Vamos, vamos, vamos Calma, Adventure Tu quer Quer fazer Nós perder Não é eu Volta a pedra aí, Braga Beleza Ah Perdeu, família Ganhei Cheguei Falou, Michael Mano, o Michael Ele pensou que ele ia chegar antes de mim E ele tomou uma bolada na cara, velho Então ele é? É Caraca, mano Tu é muito juvenil, velho Nossa, só tem bot aqui Só tem estambul aqui Cara, na final Será que vai ser mais um de nós que vai ganhar de novo? É porque eu vacilei ali, velho Eu não sei, mano Cara, eu acho que sim, mano Que tem muito bot passando, né, velho Nossa, 90% é bot, mano Olha o som de avião Mano, tirando nós Só teve uma pessoa que não é bot, mano O Michael Cara O Michael é bot O Michael é bot Ô, galera Hum Vocês querem ver que vai vir o Block Dash agora? Eu não sei o que que é isso O que que é o Block Dash? Ah, essa fase Ah Eu odeio isso Nossa, velho Essa fase é muito doida É da esquerda, galera Da esquerda Confia Mano Mentira, eu vou no da esquerda É não Não é do meio, velho É sempre repetido isso aqui Opa Não Nossa, velho Galera, eu tô sofrendo aqui Por favor, me salve Hum Ferrou, Crazy Morri Crazy é muito competitivo, velho Eu não sou competitivo, não, velho Tá sendo aí, né, Michael? É Olha quem é competitivo Ô, Michael Você acha que eu sou competitivo, velho? Acho que eu não Tô tentando passar na minha frente Nada a ver Eu só tô fazendo aqui Eu tô com um bot, velho Aquele Ele só quer voltar pra você Não, o Brine Beleza Eu morri Cara, essa daqui Essa daqui eu não passo nem a palma Mano, se um bot ganhar, mano Eu juro que eu vou dar muita risada, velho Opa é chorando Ô, o, 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 o Crazy Eu fui abraçar o Brine Ah Eu tava na frente Tava aí a minha vitória Só que a vitória me deu um fora Puxa, vitória Nossa, velho Por isso que eu gosto da Larissa, mano Oxi Quem é Larissa? Não sei Eu pensei nesse nome agora É Manuela, pô, Manuela É melhor Não, Brine Deixa eu ganhar Eu ganhei Você está indo mesmo? Mentira Essa era do meio mesmo? Como você sabia que era do meio? Não, era do meio Era da direita Da esquerda Da direita Eu fui no da esquerda Ah, era da direita Caraca, o Michael Você não sabe o que é direita e esquerda, Michael? Não, não, não Confundi, confundi Eu ganhei uma E o Michael ganhou uma Vamos pra terceira então, mano? Ah, bom Vamos fazer assim Vamos deixar mais interessante Tá, Michael Sai do grupo Tá bom Também Vamos deixar mais interessante então Se um de vocês não ganhar Vocês vão ter que pagar um desafio Tá, beleza Calma, calma Fala de novo que eu não ouvi Se tu ganha dou 50 conto aí no teu piso Dá 50 conto mesmo? Aham Nossa, vou tragar a realidade E pra mim, velho Nossa Ah, você não deu nada não, velho Não merece Palavras não bastão Tem que se envolver Então É que nem lá o Relâmpago McQueen Eu sou a velocidade Caraca Vocês confiam Eu queria da piscina, mano A da piscina é minha favorita, velho Ah, essa é legal Tem nem questão do burlo Ah, vou fazer bula Esse mapa também Mas é burlador, velho Nossa, minha largada Tá em último, mano Odeio Esquerda, esquerda, esquerda Tropa, esquerda Todo mundo foi pra direita Não Passei Sempre esquerda Sempre esquerda Sempre esquerda Sempre esquerda Sempre esquerda Sempre esquerda Tropa Sempre esquerda Tô na direita Beleza Direita Nossa, é de direita Boa Aí Não Quase Boa Nossa, tá nós quatro aqui na frente Acho que só tem bote aqui Mano Opa Não, não Não, não Sacanagem, bicho Lobinho O lobinho foi de base Beleza Nossa, eu deitei muito nessa agora Sacanagem, eu não caí de novo O lobinho foi de base, mano Olha o que eu falo pro lobinho aqui Não, não Não, não Tá todo mundo passando Vai, vai, vai Tô de negro aí, velho Nossa senhora Cadê o Brian? Tô indo Calma Tô caí de novo, sabe? Eu acho que o Brian não vai passar nem da primeira, mano Mano, se o Brian não passar da primeira Eu juro que vai ser muito engraçado, velho Tô chegando Passei Eu acho que não foi ele Eu acho que não foi ele Eu acho que não foi ele Não foi Foi Foi, foi, foi Segilou, né? Segilou, né? Caraca, trincou Nossa, segilou Nossa, velho Ah, da piscina, da piscina? Não, pula fogueira Pula fogueira, pula fogueira Pula fogueira Pula fogueira Tá Não, eu caio Alguém já ficou Foi o Rhinos Beleza Ah, porque eu podia ser o Crazy, né? Por que eu? Ah, porque eu tenho o Crazy, né? Sim, por isso mesmo Pelo fato de eu ser o Crazy Não podia ser eu Tinha que ser você, entendeu? Eu vou até malhar aqui agora Não Eu queria, falei Se ele passar na minha frente Ele vai me zoar, mano Eu pensei Acho que você ia me zoar muito Se você passasse na minha frente, velho Galera, eu acho que eu não vou passar, não Eu sou o Michael Neubo Confia Cadê? Cadê o Rhinos? Nossa Tô chegando Ele vai passar Meu Deus Abraço o Crazy Não deu certo Vocês ficam falando coisa aí Mas eu ganhei, velho Mano Não, mas ninguém falou nada, cara Você que tá seguindo aí Mano Nem sei quem você é Tem um problema Nós tá indo pra final Nós tá indo pra final Só tem um bot Mas vamos ter que jogar, então Contra seis players Não, então tem dois bots, né? Que seja uma fase fácil Em nome do senhor Acho que o Michael Neubo é bot É defeito, mano Ah, velho Olha a fase, mano Caraca Eu não Não veio Na última Vamos Vamos lá, tropinha Quando a pessoa ganha uma vez Ela não ganha de novo Eu caí junto com o Bryne, velho Tá Tu não vai me passar a Bryne Eu ia ganhar, hein? Não, não ganha não, Bryne Não, porque eu tava muito longe E aí, Bryne? Ah, velho Como é que eu vou ganhar? Não, Michael Não ganha, Michael Eu ia dividir o Pix com você Não fica até o Pix, velho Eu sou rico já Então tá bom, então Não vou dar O Michael ia ganhar 25 reais Você fica falando que eu sou ruim Nunca falei isso, né, minha amiga? É, mais uma Você é o melhor jogador do mundo, Michael Tá, ô, Michael Como você é o cara mais amado Do nosso grupo, Michael Encerra o nosso vídeo aí, então, velho Então, galera Esse foi o vídeo do Crazy Falou aí Tchau